Música 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 Oi pessoal daqui é o Martínez para mais um vídeo Bem pessoal no vídeo de hoje vou vos trazer aqui Age of Mythology E bem antes de mais Quando haver aqui assim aqueles Aqueles digamos Aqueles modos de história Estão vendo tipo aquelas cutscenes ai pelo meio Eu estava a tentar tirar a minha camera Ok só que Tenho que configurar melhor isto Então quando tiver um tempo Tenho que configurar também algumas coisas No canal ok e vou aproveitar Vou fazer isto tudo ok Portanto agora se acontecer alguma cutscene Pronto fiquem já avisados Que eu não vou retirar meu webcam por causa disso Ok bora lá então aqui Continuar onde a gente estava Outro 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 Música 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 Prostagman Ortoz Prostagman Ortoz Que tal Calof 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 Cl 감� Cl 감� E agora eu não vou tirar o ebcomo Outra mensagem de Poseidon Arcanthos Os seus criaturas ajudam os piratas Pai, eles destruíram o trident O que? Sim, foi roubado durante a luta Cêmos Não poderia haver um signo mais claro, Arcanthos Nós perdemos a favor de Poseidon Nós devemos agir Eu vou para a Troia, se você quiser Eu vou voltar para o trident Zathos! Pegue as suprimentos e coloque os homens juntos Nós estamos fazendo a venda Posso vir? Não, eu preciso você aqui, para que eles voltem Não se preocupe Esse emprego não levará muito tempo O que é que parece o Hércules O que é que parece o Hércules? Vamos, próximo cenário Black sails Port-side E ele nos leva a Cêmos também Archeres, prontos seus bows Preparados para chegar Eles vão pagar por insultar Poseidon E Atlantis Curto Até agora Éptimos Prostagma Precisamos de milhares, né? Precisamos de custar mais casas Éptimos Estou a encostar já aqui mais casinhas Vim, vamos agora Vulo-me Uma Né Duas Vulo-me Três Vulo-me Quatro Cinco Isto é o que? Ah, isto é papel de madeira Hum... Um Porto Pá, é... há... precisão aqui de um Porto, vocês Ahm... Aqui... Não, 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 não... Postarei lá isto aqui Vou começar a banhar comida Vou começar a banhar comida Vou começar um filho O que você passa? A banhar comida Não, isto aqui não dá for o tempo L conventional Vou começar a botar Vou começar a botar Vou começar a botar Vou começar a botar A banhar comida Não, não, não Eu faço um filho Vou começar a botar Vou começar a botar ... ... ... ... ... Eu vou te dar um dia e a 23 minutos. Sim, eu vou te dar um dia. A primeira vez. Devemos. Devemos. Vamos lá. Vrítomos. Preciso. 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 Eu vou te dar um dia para você. Mas não é hora de dar. Vamos lá. Vamos lá. Lege Metalefes Humanos Acessar fogo Centauro Cyclops Avanço e interpédio Sobdoria e selenia Massagem de lado Acho que é este Ixi não tem aqui uma bairra Tipo para a gente ver se está a subir ou não Vamos explorar a ilha Vamos explorar a ilha É Timmy O que é que as cais podem encostrar? Não podem encostrar não Vamos construir aqui isto É para ser mais fácil para ti Não Vai explorar a ilha Bora ai Preciso Não pode encostrar a ilha Não pode encostrar a ilha Não pode encostrar a ilha Estar aqui os malucos Isto é ser uma ilha Isto é a vida Para explorar normal Tipo, deixá-lo ir Não está a dar Olha ai O que é que você quer? O que é que você quer? É que você quer? Eu não preciso mais deste. 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 Você anda cá que vais construir um celeiro. Um celeiro. É este mesmo. Eu treino um exército que estou sendo a cidade dos piratas. Nem ali. Ai Pegases. Anda-te lá embora Pegases. Anda-te lá embora Pegasus. Anda-te lá embora Pegasus. Sai dai que as caixas são malucos. Tá dai. Tu. Variado discord. Ok temos que ir por ali. O percurso aqui. O percurso aqui. Vamos lá para aqui. Ok temos montanhas. As montanhas Ok vou colocar aqui uma muralha Agora explora Leia Leia? Quase ter construído aqui uma muralhazinha Ok aqui assim não Ui Jesus Matinas tu foste fazer esta merda É um belo sitio pá Não mas podias pôr aqui assim Né ou não? Ora bem Leia Leia Prostagma Prostagma Jesus pá É necessário para construir Ai meu então Tens que ir a madeira Vritomos É time Vritomos Ok por aqui dá para ir Por aqui Por aqui também dá né Também dá Portanto Vamos ter que dar a volta aqui a situação né Ora bem Como é que andava aí os bandidos? Estão ali os bandidos Prostagma Orthos Leia Orthos Temos aqui um Cyclops Ah merda Colc Não 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 Que é professors Gravel Health Entende Não Tens aqui os seus chupamentos, olha foi o cavalo à vida, pronto, vulo-me, vulo-me, prostagma? Anda cá tu, tu agora vais fazer assim, daqui até aqui, não, assim até ali, a aguinha, olha aí, construí essa merda aí, capaz de construir nossa cidade, tu anda cá, até aqui abaixo, vais construir daqui, até ali, tu anda cá, oh maluco, vais construir aqui uma torre, E aqui assim, vai lá, vai lá, lege, calma, anda cá, lege, tu, já dá, já sim senhora Martina, já dá, gostaria, vulo-me, vai, vambora, etnus, Esse aqui, é, galinhas, aqui, dá para limpar as galinhas todas, e, como é, ... ... É isto mesmo que eu quero! Estou mais nos pontos destes. Ah, isso mesmo. Estou ali, você está atacando aqui cara-se? Também, cara-se. Próseche! Estou ali? Estou. Estou. Estou agora! Estou bom! Estou bom! Estou bem. Estou bem. Malista Leje isto Né Estão a encarar-se É logo Éte-me Malista Nem deixa É logo a atacar a porra Éte-me Andai cá Não tenho medo Vamos lá Está complicado isto 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 mesmo Bora Puxamos mais madeira Ah ali para a madeira Ah ali para a madeira Éte-me Né Malista Próstagma Isto Próstagma Gúlmer Isto Kalos Kalos Isto Esto Kalos Próstagma Isto Leje Vulo Vulo Malista Nice Ora bem isto é o que é Seleiro Isto é o que a gente tem É um seleiro Acabado nipais galil Uuuu Jesus que é isto Próstagma Uuuu Jesus que é isto Industries I Will Estar E Vulo I PresPers Os peixitos também podem trabalhar, não é? Os peixitos também podem trabalhar, não é? Vulo-me Os três, acabaram de arranjar isto. Os três, podem vir para aqui. Pais madeiras. Tinha aqui muita madeira. Mal está. Vai apanhar madeira aí. Não tem guita. Diz-no mais que pitel. Diz-no de pitel! Jesus. Prostagma. Barthos. Vulo-me. 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 No rica, até vindo. Vulo-me. 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 O que é isso? . . . . . . . . Ae, Gê! Não, não fios. Tais que fazer uma hora de pegar um pouco. Pessoal, por que você vai fazer isso? Pessoal, por que você vai! Ae, Gê! Foi tudo bom mesmo ou que darássas Prosta a arrumar? Estes gajos são malucos Ah está a ser atacado lá em cima Está nem acabada Está nem acabado Estes anos Temos... Leite? Para o ir. Drei tomos. Leite? Drei tomos. Bem estamos no tempo pessoal. Gostaria de dar aqui um save rápido, ok? E para não saber o que haverá para o próximo episódio de continuação. Ah.. Vamos já dar aqui um save rápido. Pronto. Ok. E pronto fico por aqui. Ah, e. Eu fico por aqui, tchau, tchau!